Seja bem-vindo à quarta aula do minicurso de introdução ao CAD 3D no Solidworks. Nessa aula eu vou te passar mais algumas dicas sobre o software, vou te passar também mais alguns conceitos sobre o modelamento em CAD 3D e vamos elaborar mais um componente do nosso projeto. O nosso projeto corrente aqui no minicurso é a morsa de mesa. Vamos lá? Todas as terças-feiras, às 19h, eu libero mais uma videoaula desta sequência. Caso você acesse esse minicurso posteriormente a essas datas de liberação, aqui embaixo na descrição do vídeo tem uma playlist com toda essa sequência completa, tá bom? Entrando já no assunto da aula de hoje, daqui a pouco nós vamos começar a modelar mais um componente aqui da nossa morsa, que será a mandíbula fixa. Mas antes disso, eu quero te passar algumas configurações que serão importantes aqui para nós e também para projetos futuros que você for realizar. A primeira delas tem a ver com a visualização dos componentes em 3D, a forma como o Solidworks exibe o 3D aí na sua tela, tá? Para isso eu vou abrir um componente qualquer aqui, eu vou abrir esse aqui que é cilíndrico, porque tem mais a ver com o que eu vou falar para você. Olha lá! Quando nós aproximamos bastante ali de arcos e círculos aqui no 3D, a gente vê que existe uma resolução meio facetada, né? É meio quadradão a coisa ali. Isso aqui é visualização, tá pessoal? Então a gente vem aqui nessa engrenagem, aqui são as opções do sistema do Solidworks, são algumas configurações. Clica lá, a gente vem aqui em propriedades do documento, porque isso é aplicável ao documento separadamente, né? Qualidade da imagem. Clica lá. Veja, ele traz esse círculo de exemplo aqui, e essa barra superior onde a gente ajusta a qualidade. Quando eu levo para a esquerda, eu estou baixando a resolução, olha lá, está ficando bem mais facetado. Só que isso ele chama ali de mais rápido, ou seja, o seu hardware vai ter uma performance melhor. E o contrário é verdadeiro. Se você exigir mais resolução, obviamente vai exigir mais da sua placa gráfica, do seu computador. Só para exemplificar, eu vou deixar lá no mais baixo, vou dar um OK aqui para você ver a transformação aqui na visualização do componente. Olha lá, como fica bem mais quadradão. Às vezes isso acontece, e a gente começa a imaginar que pode ser algum problema no nosso modelo, no nosso projeto, e na verdade é visualização, tá? Então eu vou voltar lá, propriedades do documento, qualidade da imagem, não vou jogar lá no máximo, mas eu vou deixar algo mais ou menos por aqui, acho que funciona bem aqui no meu computador. OK, olha lá. Sempre vai existir um facetado, né? Porém ele diminui bastante, tá bom? Essa é a primeira configuração que eu queria mostrar para você. Vou fechar aqui, vou salvar. A segunda delas tem a ver ainda com a placa de vídeo. Existem algumas placas de vídeo que são recomendadas pelo Solidworks, são homologadas, vamos dizer assim. Se você tem essa placa de vídeo, então você não tem nada o que fazer. Caso você não tenha, que é o meu caso aqui também, existe uma configuração que você precisa mudar. Isso eu conversei com o pessoal no suporte do Solidworks. Eu estava com um problema aqui de interface, de resolução, e essa dica deles me ajudou muito e eu quero passar isso para você, tá? Primeiramente, você precisa saber quais são as placas homologadas. Lá no site do Solidworks, nesse endereço aqui, eu vou deixar isso aqui na descrição para você também, eles têm ali as recomendações das placas de vídeo. Então você coloca ali qual é o seu sistema, na verdade qual a versão do software, qual o seu sistema, olha lá. Vai colocando tudo ali e ele vai te mostrar qual é a placa gráfica recomendada, tá? Você precisa também conhecer qual é a sua placa de vídeo. Caso você não saiba fazer isso, vai lá no botão do Windows, digita ali Gerenciador de Dispositivos, clica lá, ele vai abrir essa janela, você vai lá em Adaptadores de Vídeo, abre nessa aba aqui, e ele vai te mostrar ali qual é a sua placa de vídeo. No caso, a minha é a NVIDIA GeForce GTX, tal, tal, tal. Veja que quando se fala em NVIDIA, o Solidworks recomenda a NVIDIA Quadro. Essa minha GeForce, ela é mais aplicável a games, né? A jogos. Então para isso eu precisei mudar uma configuração, já vou mostrar para você. Para isso vamos de novo lá na engrenagem, dessa vez opções do sistema, desempenho, lá embaixo, olha lá, essa última opção aqui, caso você não tenha alguma daquelas placas recomendadas por eles, você deixa desmarcado. Se você tiver, você habilita isso aqui, tá? No meu caso, o meu ficou desmarcado, tá bom? Isso aqui ajuda muito, resolveu realmente o meu problema aqui, tá? A terceira configuração que eu quero mostrar para você, tem um pouco a ver com o assunto da aula de hoje. Veja, eu já mostrei para você que você pode criar componentes separadamente, criar as peças primeiro e depois ir inserindo aqui dentro do arquivo de montagem. Agora, o software permite que você crie peças também diretamente dentro da montagem. E eu já vou te mostrar isso, tá? Acontece que ele também permite que você crie alguns links entre essas peças. Existe uma certa ligação entre esses arquivos quando você trabalha dessa forma. É o que ele chama de referências externas. E a dica que eu quero te dar desde agora, é que você não trabalhe com referências externas. Isso pode levar a alguns problemas durante a confecção do projeto. Eu já vou te mostrar isso de forma exemplificada aqui, tá? Primeiramente, eu vou te mostrar como que você cria um componente dentro da montagem. Olha lá, ao invés de inserir um componente externo que eu criei previamente, eu posso clicar aqui embaixo e desenhar uma nova peça, tá? Você pode também criar uma nova montagem dentro da outra montagem. É o que eu chamo de submontagem. Isso também é bastante útil. Mas aqui no caso, vamos no mais simples primeiro, uma nova peça. Quando eu clico ali, ele já está esperando que eu tome uma ação. Veja aqui embaixo, o software conversa com você ali, ó. Ele quer que eu selecione uma face ou um plano onde posicionar a nova peça. Quando a gente cria uma peça separadamente, você já viu que ele abre aqueles três planos iniciais. Frontal superior e lateral direito, no caso, né? Para você poder escolher um deles para criar o seu primeiro esboço. Aqui dentro da montagem, não. Ele quer que você selecione alguma coisa que já está ali no seu projeto. No caso, eu vou clicar aqui nessa face sobre a base. Quando eu cliquei ali, o que ele fez? Ele posicionou esse meu novo componente. Veja que ele criou aqui um novo componente. Ele já habilitou a edição desse novo componente. Por isso, já está tudo em azul aqui. E ele colocou o plano frontal desse componente. Isso é uma regra aqui do software. O plano frontal desse novo componente, lá onde eu cliquei. Olha lá. O plano frontal está sobre o componente base. Está ali o eixo também com a origem desse novo componente. Agora, deixa eu te mostrar que o problema é a partir do segundo esboço. Então, para isso, eu vou criar alguma coisa aqui. Você já viu tudo isso, né? Vou lá em recursos. Esboços, deixa eu selecionar primeiro o esboço. Vou fazer um estrudado, qualquer tamanho ali. Ok. Até aqui tudo bem, tá pessoal? Agora eu vou fazer um segundo ressalto estrudado. Um segundo esboço. Então, eu vou lá. Esboço. Poderia clicar em uma das faces do componente que eu estou trabalhando, mas o software permite que você clique em faces externas, ou seja, de outros componentes. Vou clicar aqui, por exemplo. Vou fazer alguma coisa ali, olha lá. Extrusão de novo. Para o outro lado. Isso é só exemplo, tá pessoal? Olha lá. Pronto. Aqui eu já tenho um problema, eu já vou te mostrar. Eu vou concluir essa edição. Veja inclusive que ele está pedindo ali uma atualização, uma reconstrução. Eu te mostrei isso na aula passada. Sempre que eu ver isso daqui, eu vou lá e atualizo. Pronto. Se tivesse algo desatualizado, ele acabou de atualizar. Vou abrir separadamente esse componente. Veja. O primeiro esboço que eu criei está alocado aqui nessa primeira extrusão. Eu abro ali. Clico nesse primeiro esboço. Ele me habilita, além da edição que você já viu, ele me habilita esse outro ícone, que é a edição do plano aonde o esboço foi criado. Eu vou clicar ali. Veja, ele foi criado no plano frontal. Como eu te mostrei, o primeiro esboço, ele joga no plano frontal e o plano frontal, ele coloca lá onde você clicou dentro da montagem. É um pouco confuso, mas isso é importante, tá pessoal? Eu vou sair daqui, não vou fazer nada. O primeiro esboço não tem problema. O problema começa a acontecer a partir do segundo. Veja que ele já habilitou um ícone diferente ali, né? Um símbolo diferente, que é um hífen e um sinalzinho de maior. Quando eu faço a mesma coisa ali, ó, editar o plano do esboço, ele mostra uma tal de face 1. Que face é essa? É uma face de outro componente. De forma que agora existe uma ligação, uma referência externa entre esse componente novo, deixa eu voltar lá, Ctrl Tab, entre esse componente novo e a base, tá? Esse tipo de ligação não é muito positiva para o seu projeto, tá? Eu vou te mostrar o porquê. Vamos supor que eu troque essa base, que eu tenha que substituir ou excluir, qualquer coisa assim. Então eu vou excluir a base. Delete, sim. Olha lá, ele já deu um erro. Eu vou te mostrar que erro que é. Ele deu um erro nesse novo componente. Olha lá, tudo que tá em amarelo, esverdeado ali, é o erro. Então o erro tá aqui, tá aqui dentro do esboço. Quando eu passo o mouse ali, ó, aviso, não foi possível encontrar a face ou plano. Claro, a face que eu usei para construir esse componente não existe mais, estava na base. Então deixa eu desfazer aqui, ó. Então pessoal, o que acontece? Pode parecer que isso não é tão relevante, mas no dia a dia do trabalho, pode acontecer de um superior seu ou um cliente, por exemplo, pedir que você substitua um componente. Por exemplo, ele pode pedir que eu troque essa base, porque nós vamos usar a base de um projeto mais antigo, ou vamos usar uma base de um fornecedor externo, né, uma base standard que será comprada. Ou simplesmente um colega projetista seu desenhou uma outra base e você vai ter que trocar essa base por aquela outra. E quando você vai fazer esse tipo de manipulação no seu projeto, esse monte de erro começa a acontecer. Acredite, isso é mais comum do que você imagina, tá? E aí o pessoal às vezes se perde. Se você for um usuário bastante avançado, isso não tem problema. Agora, caso você seja um iniciante, eu recomendo fortemente que você não trabalhe com referências externas, porque acredite, isso mais atrapalha do que ajuda, tá bom? Bom, agora tudo bem, como é que eu resolvo isso? É simples, tá? Voltando lá na engrenagem, eu vou em opções do sistema, referências externas, olha lá. Aqui eu sugiro que você deixe tudo igual o meu, tá? A exceção tá aqui, ó. Permitir criação de referências externas? Desmarca isso, tá? Aqui eu não vou mais permitir. Eu sempre trabalho assim, eu só deixei clicado aqui pra poder te mostrar esse exemplo. Mas sempre fica dessa forma, tá? Ok, pronto. Agora tudo que eu criar e clicar em componentes externos, eu já nem tenho muito esse hábito, você vai ver isso aqui. Mas mesmo que eu fizer assim, ele vai quebrando esse link, de forma que não dá mais aquele problema. Isso é bastante importante, tá bom? Agora sim, vamos ao componente da nossa morsa, a mandíbula fixa. Eu vou excluir isso daqui, tá? Eu não vou usar isso daqui. Vou salvar tudo, não tem problema. Já quero te mostrar uma outra coisa também. Aquele truque pra mudar a visualização que eu sempre faço nos componentes, tem que fazer aqui na montagem também. Eu venho aqui, ó. Branco simples. E volto pro de cima ali, tá? Eu acho que ele melhora a visualização. Então tem que fazer isso aqui no arquivo de montagem também. E vamos lá pro nosso novo componente então. Você já viu? Nova peça ali embaixo de inserir componentes. Vou clicar aqui na base. Eu não tenho referências externas mais habilitada. Outra forma de ver isso é aqui, ó. Tá vendo? Nenhuma referência externa. Quando eu tô num ambiente de esboço, é importante que isso aqui esteja clicado. Eu acredito que sempre que você habilita lá nas opções do sistema, isso aqui já vem assim. Mas, por via das dúvidas, caso isso não esteja assim, clica lá. Deixa sempre dessa forma. Nenhuma referência externa, tá? Eu vou criar aqui, pessoal, um retângulo. Tá? Será a nossa mandíbula fixa. Ctrl 1, colocando uma vista. Mais apropriada pra mim. Vai ficar mais ou menos por aqui. Eu ainda não preciso me preocupar muito com esse posicionamento. Desenho um retângulo ali. As dimensões. Essa parte maior da mandíbula será equivalente à largura da base. Que são 70 milímetros, tá? Ok. E essa parte menor a gente vai fazer com 35. Tá? É um tamanho legal aqui. Dimensionado, porém, veja que isso ainda está solto. Eu posso arrastar isso aqui pra lá e pra cá. Não é legal que fique assim. Mas também não é tão importante a posição disso. Então, o que eu faço? Eu posso travar isso em qualquer lugar. Eu posso simplesmente fixar um ponto. Veja. Se eu clicar em um ponto aqui. Fixar. Veja que já ficou tudo preto. Porque esse ponto sendo fixo e tendo as dimensões, ele já fica travado. Ou, deixa eu desfazer aqui. Ctrl Z. Eu posso arrastar esse ponto lá pra origem. E posso fixá-lo ali. Olha lá. Fica talvez mais interessante porque, de alguma forma, o seu esboço está amarrado na origem. Eu acho que fica um pouco mais profissional assim. Vou concluir. Esquece a posição por enquanto. A gente vai posicionar o 3D aqui daqui a pouco. Tá? Muito bem. Com o esboço selecionado, eu vou lá criar um recurso. Um extrudado. A altura, né? A terceira dimensão agora, 56 milímetros. Tá? Ok. Pronto. Até aqui, nada de novo. Você já viu tudo isso. Posso concluir essa edição. O componente está criado. Porém, ele ainda está solto. Veja. Ele ainda está solto. Então, eu preciso colocar aqui um posicionamento nesse elemento, nesse novo componente. Tá? O software chama com esse nome mesmo. Olha lá. Posicionamentos. Ele não tem nenhum ainda. Esse aqui que ele está mostrando, pra gente não se confundir, tem a ver com aquele outro componente de exemplo que eu criei agora há pouco. Então, eu vou excluir isso aqui, tá? Ignore esse primeiro. Olha lá. Posicionamentos. O que eu posso fazer aqui, pessoal? Eu posso, primeiro, é muito parecido com aquelas relações do esboço, tá? Aquelas restrições de esboço. Primeiro, eu posso fixar esse componente. Então, botão direito ali. Olha lá. Fixar. Muito parecido com o esboço, né? Quando eu tento arrastar, ele fala que é fixo, não pode ser movido. É o que eu fiz com a base. Porém, a base ele fez automaticamente porque era o primeiro elemento. Isso a gente fez na aula passada. Caso o componente esteja fixo e eu não quero mais que isso seja assim, botão direito, flutuar, tá? Então, flutuar e fixar, um é o contrário do outro. Ele volta a ficar solto. Agora, eu posso posicionar de outras formas, tá? Eu posso, por exemplo, vir aqui nesse comando posicionar. Olha lá. Ele me abre um monte de opções de como fazer isso. A mais comum é a coincidência, tá? Eu clico ali, clico em uma face, clico na outra. Ok. Ele coincidiu uma face com a outra ali. Nos outros sentidos, pode ver na altura, na largura, ainda está solto. Mas aqui nesse sentido do comprimento da morsa, ele está travado. Parece que não quando a gente faz assim, né? Mas quando eu giro, olha lá, é porque ele jogou lá pra longe, tá? Mas ele está assim, alinhado ali. Inclusive, uma dica aqui também. Quando você estiver manipulando as coisas e você se perder, é comum isso aqui acontecer, né? Você não sabe onde foi parar. Dois cliques com o botão do meio na tela, tá? Dois cliques, botão do meio. Você traz de volta, olha lá, todos os elementos, tá? Dois cliques, botão do meio. Tá. Vamos continuar posicionando aqui. Eu posso dizer também, voltando ali. Ele coloca automático também, se eu não clicar, tá? Olha lá, eu clico aqui, clico aqui. Ele já me habilitou ali a coincidência. Eu só confirmo aqui. Ele ainda está solto no outro sentido. Vou fazer de novo. Daqui pra cá, ok. Olha lá, eu travei ele em três eixos. Então, a partir desse momento, ele está completamente definido, que o software chama. Ele está travado, ele não pode ser movido. Então, ó, deixa eu te mostrar aqui a questão dos símbolos. Você já viu que o F significa fixo. A base está com F porque é fixo. Esse sinal de menos, que está no eixo, significa que ele ainda está solto em algum dos sentidos, tá? Pode ser em todos, ou pelo menos em um dos eixos. E quando ele não tem nada, veja, ele não tem nenhum símbolo aqui atrás do nome. Significa que ele está completamente posicionado, que o software chama de inteiramente definido, tá? Agora, tem uma forma um pouco mais rápida de fazer isso. Eu quero te mostrar. Eu não faço exatamente por esse ícone aqui. Então, eu vou apertar Ctrl Z, para voltar para trás algumas coisas. Vou colocar esses posicionamentos de novo. Ou eu posso fazer dessa forma também. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Assim, você já vê isso aqui também. Se eu abrir essa aba aqui, posicionamentos, ele salva ali todos os posicionamentos que eu fizer. A qualquer momento, eu posso ir ali, excluir ou editar, tá? Posso editar esse posicionamento ou excluir. Pronto. Agora, não tem nenhum posicionamento. Isso aqui voltou a ficar completamente solto. Como que eu faço de uma forma mais rápida? Clica em uma face, com o Ctrl apertado, clica na outra, ele abre esse menu aqui do lado da seta do mouse. É mais rápido por aqui, ó. Isso aqui são os posicionamentos possíveis, né? De acordo com o que você seleciona, ele abre aquilo que é possível de ser feito. No caso, coincidência. Aí, eu venho fazendo a mesma coisa, ó. Ctrl apertado, coincidência. Arrasto lá pra cima. Ctrl apertado. Coincidência. É mais rápido por aqui, percebe? É a mesma coisa do que vir por aqui. Arrasto, tento arrastar. Tá inteiramente definido. Tá feito o trabalho. Lembrando que ele salva tudo aqui embaixo, ó. Todos os posicionamentos que eu fiz estão guardados ali. Existem vários outros posicionamentos, não só coincidência. Eu vou te mostrando isso ao longo da elaboração dos componentes, tá? Agora, eu quero continuar trabalhando nesse componente. Veja, eu posso fazer isso aqui dentro. Eu clico. Vou lá em editar peça. Você já viu isso. E continuo trabalhando nesse componente normalmente. Uma outra coisa que eu quero te mostrar, sobre visualização, aproveitando. É isso aqui, ó. Talvez você esteja achando estranho. Ele tem essa ferramenta aqui de transparência da montagem. Se não me engano, o padrão é esse aqui, ó. Forçar transparência. Olha lá. É interessante também, né? O componente em que você está trabalhando fica opaco e os demais ficam transparentes. Caso você queira deixar da forma que eu deixo, você vem aqui e deixa tudo opaco. Eu prefiro assim, tá? Eu prefiro dessa forma. Muito bem. Mas eu não quero continuar trabalhando dentro da montagem. Eu acho um pouco complicado. Acho um pouco poluída a tela demais. Eu prefiro abrir separadamente essa peça, tá? Então vamos lá. Abrir separadamente. Eu vou mexer aqui na visualização, da forma como eu sempre faço. Tá lá, né? Posso também já colocar uma cor. Você já viu isso. Eu vou lá em padrão. Vou colocar um azul. Esse aqui, o segundo. Ok. Posso também já salvar esse componente. Enquanto eu não o salvo externamente, ele fica salvo dentro da montagem como um componente virtual. Tá? É assim que o software chama. Mas não vamos complicar aqui. Eu simplesmente venho em salvar como. Tá? Nesse caso, salvar como. E eu vou colocar o nome ali. Mandíbula fixa. Pronto. Dentro da pasta do projeto sempre. Né? Tá feito ali. Se eu apenas viesse em salvar e não em salvar como, ele continua sendo um componente virtual dentro da montagem, tá? Quando você cria dentro da montagem, tem essa pequena diferença. Então, vai lá em salvar como e fica tudo dentro da normalidade. Bom, o que mais podemos fazer nessa peça, então? Eu vou criar um novo esboço. Agora, aqui nessa face, tá? E eu vou desenhar ali o perfil da mandíbula fixa, tá? Eu vou criar uma linha aqui. Veja que eu peguei de uma aresta a outra, né? Cliquei aqui, cliquei aqui. A linha ainda está solta. Porém, o ponto, ele já colocou uma coincidência automaticamente com a aresta. Porque eu iniciei clicando ali. Vou fazer também um arco. Pode ser qualquer um deles. Eu gosto bastante desse aqui, ó. Arco de três pontos. Clico aqui na linha. Clico de novo na linha. O terceiro ponto, ele fica centralizado ali, olha lá. Pronto. Assim. Vou te mostrar uma outra função que a gente tem aqui na aba do esboço. Que é essa aqui, ó. Aparar entidades e também estender entidades. Isso aqui é bastante útil, tá? Quando eu clico, deixa eu fazer alguma coisa aqui pra te dar um exemplo. Olha só. Criar uma linha aqui e uma outra aqui. Quando eu vou lá em aparar, eu tenho algumas opções. Tem duas que eu uso mais. É essa canto e essa última aqui, aparar até o mais próximo. Se está aqui em aparar até o mais próximo, ele vai jogar fora o pedaço onde eu clicar. Ele vai aparar, né? Jogando fora onde eu clico. Olha lá. Aqui e aqui. Pronto. Aparar até o mais próximo. Ctrl Z. Vou lá de novo. Agora eu vou te mostrar esse canto. Ele é bem auto-explicativo, né? Mas aí eu clico onde eu quero guardar. É o contrário do outro. Quero que forme um canto aqui, desse com esse. Pronto. Tá? São os que eu mais uso. Funcionam melhor aqui, na minha opinião. Se você quiser tentar os outros, fique à vontade, tá? O estender é o seguinte. Deixa eu clicar. Criar uma linha aqui. Ao invés de aparar, se eu vier em estender, ele vai esticar a linha. Ele vai estender a linha até a próxima barreira que ele encontrar. Então, por exemplo, aqui. Vamos supor, eu tenho uma outra barreira aqui. Se eu continuar ali, ele vai lá buscar. Percebe? Então, esse é o estender. Deixa eu excluir isso daqui. Eu vou lá em aparar de novo. Aparar até o mais próximo. Vou jogar fora esse pedaço aqui, para ficar dessa forma. Vamos amarrar, então, algumas medidas agora. Vou colocar 15 milímetros de distância, dessa parte, tá? Você me acompanha aí, caso você esteja construindo a sua morsa simultaneamente comigo. Esse raio é um raio de 18, tá? A altura do centro desse arco até lá embaixo é diferente dos 15 ali, ó. Vai ficar com 21, tá? São alturas diferentes. E o que está faltando agora é centralizar isso aqui, né? Porque não está legal. Tem várias formas de fazer isso. Eu sempre digo que tem várias formas de fazer a mesma coisa aqui no software. Se eu selecionar essa linha, selecionar essa outra e disser que elas são iguais, olha lá. Relação de igualdade. Pronto, ficou tudo preto porque ele está centralizado. Ctrl Z. Outra forma de fazer. Eu sei que isso aqui tem 70, né? Se eu não tiver certeza, eu clico ali e lá embaixo ele mostra, ó. 70 milímetros. Então, eu posso colocar uma dimensão desse centro para cá. Metade disso, 35. Também funciona. Outra forma que eu uso bastante. Deixa eu te mostrar essa aqui. Crio uma linha de centro. Eu passo o mouse aqui na aresta, ó. Quando ele chega no centro da aresta, ele habilita aquele símbolo, né? É como se fosse algo magnético. Você tem certeza que você está no centro da aresta, ó. Clico ali e clico aqui. Agora, a linha está torta. Eu coloco uma relação de horizontalidade ali. Pronto. E digo que essa linha é para a construção. Parece mais complicado, mas isso vira um hábito. Eu sempre faço dessa forma. Prefiro fazer assim. Tem ali uma linha de centro, algo bastante técnico, né? Para o meu desenho aqui. Meu desenho de esboço. O que eu quero fazer ainda, pessoal, é colocar um arredondamento direto, né? Um filete direto aqui no esboço. Você já viu como a gente faz isso no 3D. Mas você pode fazer por aqui também. Tanto o arredondamento quanto o chanfro, tá? No caso, eu vou ali no arredondamento, que é o filete. Ele já pede o raio ali. Vou colocar 10 milímetros mesmo. Você pode fazer de duas formas. Clica em uma linha, clica na outra. Ok. Ou você pode simplesmente clicar no vértice. Olha lá. Clico no vértice. Ele já entendeu ali onde vai o filete. Pronto. Feito. Esse é o perfil que eu queria fazer. Agora lembre-se. Dentro do Solidworks, o perfil tem que estar fechado. Senão ele não funciona bem no comando 3D. Eu posso fazer o seguinte, ó. Comando linha. Clico ali. E vou clicando nos vértices do 3D anterior. O software entende isso. Ele amarra ali, ó. Tá? Olha lá. Pronto. Ficou mais escurecido aqui. Quer dizer que o meu esboço está fechado. Mas deixa eu te mostrar uma outra forma de fazer isso. Porque aqui é um retângulo, algo bastante simples. Mas se fosse um perfil bastante complexo, você fosse demorar demais redesenhando tudo com linhas e tal. Existe uma outra forma mais simples, tá? Estou desfazendo aqui, Ctrl Z. É esse comando aqui, ó. Converter entidades. Isso é extremamente útil, tá? Clica ali. Você pode clicar nas arestas. Ele vai puxar as arestas lá do 3D para o nosso esboço 2D. Olha lá. As três arestas. Ele tem ali algumas opções. Ok. Pronto. Ele puxou as arestas. Por que que não ficou preto? Porque ele puxou a aresta inteira. Mas se eu aparar, veja. Eu venho em aparar. Clico onde eu quero jogar fora. Pronto. Cheguei no mesmo resultado. Percebe? Você pode também, mais uma vez eu estou desfazendo, Ctrl Z. Vou te mostrar uma última opção dentro do converter também. Se for um contorno extremamente complexo, para você não ficar clicando em todos os pedacinhos, clica direto na face, ó. Ele pegou a face. Ele vai pegar todo o contorno da face. Ok. Tá? Em alguns casos isso é útil, dependendo da complexidade do objeto. Vou jogar fora aquilo que eu não quero. Aparar. Eu não quero isso, não quero isso, não quero isso. Pronto. Cheguei no mesmo resultado. Mais uma vez, tá? Olha lá. Vou concluir o meu esboço. E agora, ao invés de fazer um ressalto estrudado, eu quero te mostrar esse outro aqui, ó. Um corte estrudado. Um é o oposto do outro. Enquanto esse adiciona material, o estrudado, ressalto estrudado, o outro remove material. É o corte estrudado, tá? Olha lá. Profundidade que eu quero jogar ali. Os comandos são muito parecidos, tá? Profundidade de 8 milímetros, tá? Vai ficar bom com 8 milímetros. Pronto. Olha lá. Ele removeu o material do meu sólido existente. Um adiciona, o outro remove. No catia, a gente tem o pad e o pocket, tá? No inventor, se você conhece o inventor, você tem as duas coisas dentro do mesmo comando. É um único comando, mas dentro do comando ele te dá essa opção de adicionar material ou remover material, né? Tá lá. Pra ficar legal aqui, eu quero fazer mais um acabamento, alguns arredondamentos, tá? Então, lá no 3D, dessa vez, eu vou em filete. Raio de 10 milímetros pra mim tá ok. Vou clicar nessa aresta aqui. E vou clicar nessa aqui também. Veja, quando eu clico, ele selecionou todo esse perfil. Isso é devido a essa opção que tá clicada aqui, ó. Propagação de tangente, tá? Então, eu cliquei apenas aqui em cima, mas tudo onde era tangente, ele já selecionou. Ele só parou aqui no canto, porque aqui tem um canto vivo, terminou a tangência, tá? É uma função bastante interessante. Raio de 10 milímetros. Vamos ver se ele consegue fazer tudo de uma vez. Olha lá. Ele não conseguiu. Isso é comum, é interessante eu mostrar pra você também. Eu posso clicar em quantas arestas eu quiser. Mas se ele não conseguir fazer tudo de uma vez, ele vai dar um erro. Tudo bem. Eu posso fechar isso aqui. Vou excluir a aresta da parte de baixo. Vou fazer só aqui em cima. Olha lá. Excluir. Pronto. Só em cima agora. Ele fez. Tudo bem. E a parte de baixo? Faço um comando separado. De novo, eu volto lá. De novo, raio 10. Clico embaixo. Olha lá. Selecionou tudo. Ok. Pronto. É isso aqui que eu queria, tá? Então veja, pessoal. Em dois comandos ele fez. De uma vez só ele não fez. Isso é bastante comum no software, tá? Se você não conseguir fazer tudo de uma vez só, vai separando os comandos que provavelmente vai dar certo. Tá bom? Esse raio aqui embaixo tem um pouco a ver com a questão mecânica, né? Quando a gente tem muito canto vivo no componente, ele fica mais frágil, né? Mais fácil de trincar e de quebrar. Então, por se tratar de uma morsa com bastante aperto, coloquei esse acabamento mais robusto aqui, tá? Um outro acabamento agora, apenas por uma questão de estética. Vou colocar dois chanfros aqui desse lado. Do outro lado eu não vou colocar, tá bom? Chanfro de 1mm. 1x45 graus. Ok. Olha lá. Fica mais apresentável assim, tá? Sempre salvando. Vou voltar lá no 3D, Ctrl Tab, pra ver como tá ficando. Olha lá. Até agora é o que temos, né? Esse eixo, ele vai aqui dentro, né? Deixa eu posicionar melhor ali. Ele vai aqui dentro, atravessando essa mandíbula. Pra isso a gente tem que fazer o furo na mandíbula. Vou fazer agora. Voltando lá, Ctrl Tab. A forma oficial de fazer isso dentro do software é por aqui, ó. Assistente de Furação. Eu uso bastante isso quando eu tenho vários furos. Eu vou te mostrar isso numa aula posterior. Agora, quando é um furo bastante simples, como é agora, você pode vir por aqui ou simplesmente desenhar um esboço circular e remover o material, tá? O resultado é o mesmo. Olha lá. Um círculo nessa face. O diâmetro aqui, pessoal, eu vou colocar 16. Tá? É o mesmo diâmetro lá do eixo. E eu vou dizer o seguinte. Que esse círculo é concêntrico com esse arco aqui, ó. Então, eu clico lá no arco. Clico aqui ou no círculo, tanto faz. Concéntrico. Pronto. A relação restrição que você já viu na aula passada. Tá bom? Ok ali. Recursos. Corte estudado de novo. Ao invés de colocar uma medida dessa vez, eu posso usar essa função aqui, ó. Passante. Então, ele não será mais cego com uma medida, mas sim passante. Ele atravessa todo o componente 3D, tá? Olha lá. Pronto. Sempre salvando. Volto na outra tela. Quando ele pede atualização, eu atualizo aqui. Já é um hábito meu ficar clicando ali, né? Pronto. Agora eu tenho o furo. O eixo tá ali. Eu posso posicionar. Lembra dos posicionamentos? E agora usando a concentricidade. Clica no primeiro elemento. Clica no segundo, com o ctrl apertado. Ele habilita ali tudo que é possível de ser feito. No caso, eu quero a concentricidade. Pronto. Ele posicionou ali. Percebe? Agora, ele ainda tá solto nesse sentido aqui. Eu posso clicar nessa face. Nessa outra aqui com o ctrl apertado. E dizer que são coincidentes. Olha lá. Já está posicionado o eixo. Porém, quando eu mexo aqui, ele ainda gira. É que visualmente aqui no 3D a gente não consegue perceber. Mas, por ele ser um componente cilíndrico, ele ainda está girando. Por isso, ele permanece o sinal de menos. Mas isso não é um problema pra nós. Porque ele gira no próprio centro dele mesmo. Então, isso não é um problema aqui no projeto 3D. Caso isso me incomode demais, eu sempre posso vir aqui e fixar. Pronto. Fixei. Ele não gira mais. Mas não há necessidade. Então, eu vou lá flutuar. Pronto. Olha aí, pessoal. Está avançando aqui o nosso projeto da morsa de mesa. Quero fazer também mais um detalhe aqui nessa mandíbula que tem a ver com o próprio projeto mecânico. Como eu sei que essa morsa nessa mandíbula vai ser bastante solicitada mecanicamente, né? Isso aqui vai ser puxado de um lado pro outro. Eu quero colocar aqui um reforço. que é um ressalto, que é um ressalto, um rebaixo que a gente vai fazer aqui. Você já vai ver como vai ficar. Então, eu vou voltar na outra tela. Vou criar um esboço nessa face lateral aqui e o que eu vou fazer isso aqui, ó. Me acompanha aí. Um retângulo aqui embaixo. Vou dimensionar esse retângulo. Dimensões interessantes aqui. 15 por 4 milímetros de altura. Isso aqui é um degrau, tá? É um degrau pra que fique mais robusto esse componente lá sobre a base. Você já vai ver. O que está faltando é centralizar isso aqui. Tem algumas maneiras de fazer isso. Tem mais um detalhe que eu quero te mostrar quando a gente fala em dimensionamentos aqui no esboço, que é bastante importante. Eu vou fazer o seguinte. Qual é a dimensão total? Eu já sei que são 35, a gente desenhou agora. Mas se eu quiser ter certeza, eu clico em uma face, clico na outra. 35. Eu tentei colocar a dimensão, ele não aceitou, mas está tudo bem. Ctrl 6, ele voltou nessa posição, tá? Eu vou colocar uma dimensão aqui, ó. Se são 35 menos 15, eu sei que tem 20. 20, 10 pra cada lado. Isso aqui vai ficar centralizado, né? Então, vamos lá. Agora tem um outro conceito que eu preciso passar pra você aqui, que é o seguinte. Você nunca pode sobre restringir um esboço e nem os seus posicionamentos lá no 3D. Vou te mostrar as duas coisas agora rapidamente. No esboço, o que seria isso? O esboço já está todo travado. Eu não posso continuar colocando dimensões aqui. Eu vou estar sobre restringindo esse esboço. Por exemplo, eu já sei que aqui tem 10 milímetros. Mas se eu quiser cotar, veja, ele vai dar uma mensagem ali, ó. Você vai sobre definir, né? A palavra que ele usa é sobre definir o esboço. Se eu der um ok, ele aceita. Mas veja o que vai acontecer. Ele ficou com a cota cinza, tá? Cota cinza aqui no Solidworks é cota de referência. No Inventor, por exemplo, ele usa a cota entre parênteses, né? Que é uma informação até mais técnica, eu considero, do que esse cinza. Mas aqui no Solidworks é assim, funciona da mesma forma, tá? Isso aqui é o que ele chama de cota acionada. Ou seja, ela é acionada pelas outras. Se eu vier aqui e colocar 11, ali virou 9. Ela está sendo acionada pelas outras, tá? Agora, eu posso transformar isso aqui numa acionada também. Clico no botão direito. Acionado. Pronto. Eu tenho duas cotas acionadas agora. Por isso que o esboço voltou a ficar azul. Olha lá. Se eu arrasto, ele vai mexendo nas duas cotas. Tá? Olha lá. Posso transformar isso aqui em uma que não é acionada. Olha lá. Voltou a ficar preta. Eu venho e coloco 10 ali. Percebe, pessoal? Acho que está claro, né? Você não pode sobre restringir. A não ser que você coloque em cota cinza. Porque aí passa a ser uma cota de referência, né? Agora, se eu clicar nessa aqui e dizer que ela não é acionada. Olha lá. O esboço vai ficar assim, ó. Com erros, né? Ele fala que é insolúvel. Tá bom? Espero que esteja claro aí. Eu vou excluir. Posso deixar da forma que está. Que está tudo bem. E agora sim, eu vou fazer um ressalto estrudado. Olha lá. Para o outro lado. Mais uma vez, eu vou fazer dessa forma aqui, ó. Até a superfície. Qual superfície? Essa daqui. Pronto. Ele atravessou o modelo todo ali com esse degrau. Vou salvar isso aqui. Acho que já posso até fechar. Ok. Agora veja que o degrau da mandíbula está invadindo ali a base, né? Existe uma interferência. Existe uma intersecção de um componente no outro. Isso não pode ficar assim. A gente tem que fazer agora o rebaixo na base. Um canal, né? Uma usinagem na base. Para encaixar esse detalhe que eu fiz na mandíbula. Vou fazer isso aqui dentro porque agora eu acho mais fácil. Percebe? Eu vou editar esse componente, a base no caso. Vou criar um esboço nessa face da base. E agora eu posso fazer isso de algumas formas. Eu posso desenhar de novo um retângulo aqui. Eu já sei as medidas, né? Ou eu posso puxar daqui também. Ou eu posso simplesmente vir aqui em converter entidades. Você acabou de ver isso. E puxar as entidades lá do outro componente também. Isso é muito útil aqui. Principalmente quando a gente tem perfis mais complexos. Eu vou puxar as entidades lá da mandíbula aqui para a base. Veja. Nenhuma referência externa está ativada ali. Eu não quero referências externas. Percebe, pessoal? Quando a gente faz isso com consciência de não gerar referências externas, você não vai ter problemas no seu projeto. Eu vou concluir ali. Ele pegou todas as arestas. Olha lá. Sua seleção é uma referência externa. Vai ser quebrada automaticamente. Nem precisa ficar mostrando isso. Eu já vou clicar aqui. Ok. Pronto. Eu utilizei o recurso de já ter isso desenhado lá na mandíbula. Mas não tenho nenhum link de uma peça com a outra. Tá? Posso concluir. Posso até fazer da forma que eu prefiro. Vou abrir separadamente a base. Veja. O esboço já está lá. Vou editar esse esboço. Eu preciso concluir esse esboço. Eu posso selecionar todo mundo. Olha só. E fixar. Tá? Vou vir por aqui também. Fixar. Por que eu fixei e não coloquei dimensões? Porque as dimensões já foram puxadas lá da mandíbula. Isso aqui já está na dimensão certinha, né? Falta só fechar o esboço. Posso, da forma mais rápida, uma linha daqui pra cá. Vou fazer uma linha daqui pra cá. Essa linha ficou solta. Isso não ficou legal, né? Posso fazer o seguinte, ó. Essa aresta com essa linha. Colinear, tá? Você já viu isso também. Olha lá. Agora sim, o que eu vou fazer aqui, selecionando o esboço, é um corte estrudado. Vou remover o material também de uma forma passante, certo? Olha lá. Ele atravessa o modelo todo até o fim. Pronto. Está feito ali o rebaixo, o canal, né? Posso fechar e salvar. Agora não há mais ali nenhuma interferência, nenhuma invasão de um componente no outro. Quero te mostrar algumas coisas antes de encerrar essa aula ainda. Primeiro é o seguinte, uma questão de visualização. Você pode visualizar em corte isso daqui, né? É bastante legal. Veja, esse ícone aqui, ó. Vista de sessão. Clica ali. Você pode arrastar por aqui. Clica em uma face no sentido que você quer o corte. Por exemplo, eu vou colocar aqui. E aí você vai andando com essa seta, ó. No sentido que você quer. Ó, se eu clicar nessa outra. Posso ver nesse sentido também, como que estão as coisas lá por dentro. Eu brinco dizendo que isso aqui é como se fosse uma tomografia na peça, né? Se você já viu como é uma tomografia. Isso aqui, ó. Você vai seccionando. Você pode também dar um ok ali, ó. E deixar a peça dessa forma. Seccionado. Você pode, inclusive, trabalhar desse jeito, né? Bastante interessante. Quando você não quiser mais, isso aqui é só visualização. Você solta ali, ó. Pronto. Voltou ao estado original. Outra coisa que eu quero te mostrar. Eu falei pra você nunca sobre restringir ou nunca sobre definir um esboço. Mas também nunca faça isso aqui com os posicionamentos. Veja, eu posicionei a mandíbula na base. Nessa face, nessa outra e nessa outra. Já é o suficiente. Ele já ficou todo definido. Tá ali a mensagem inteiramente definida. Eu não posso continuar colocando aqui coincidências ou distâncias aqui, ó. Distâncias. Se eu colocar uma distância ali, ó. De 50. Ele vai dar erro. Olha lá. Ele deu erro. Porque eu sobre defini demais. Ou seja, eu não consigo... O software, né? Não consegue deixar com 50 milímetros aqui. Ao mesmo tempo que ele deixa coincidente aqui. Percebe? Toma cuidado com isso também. Então eu vou desfazer algumas aqui que eu coloquei a mais. Foi só essa daqui, ó. Exclui. Pronto. Eu coloquei a mais agora. Última coisa que eu quero comentar com você. Apenas pra informar. É que existe uma questão de ajustes mecânicos pra gente pensar também. Você não pode simplesmente desenhar uma coisa nominal e entender que ela vai encaixar na outra com a mesma medida. Existe uma questão de tolerâncias, de usinagem, né? De ajustes mecânicos. Isso eu vou explicar um pouquinho mais quando nós fizermos o detalhamento desse componente. Existe uma folga que precisa ser aplicada aqui. Senão a mandíbula não vai encaixar aqui. Essa folga mecânica eu explico um pouco mais quando a gente fizer o detalhamento. Que é o desenho que vai lá pra usinagem. Lá eu vou informar que folga que eu quero que seja colocada aqui. No 3D não tem necessidade de eu desenhar com essa folga tão pequena. Mesmo porque existe a questão das tolerâncias. Se você conhece um pouco de usinagem, você sabe do que eu tô falando. As tolerâncias, elas podem, por exemplo, jogar uma folga pra mais ou pra menos. E isso você não consegue desenhar no 3D. Certo? Então a explicação sobre essa questão dos ajustes mecânicos, eu vou deixar lá pra parte do detalhamento. Tá bom, pessoal? Nessa aula é isso. Escreve aqui embaixo nos comentários se você aprendeu alguma coisa nova nessa aula. Deixa eu saber também se você faz alguma coisa de uma forma diferente aqui no Solidworks, tá bom? Escreve aí nos comentários. Curte esse vídeo. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda. E se você quiser conhecer mais sobre os meus cursos fechados na área de projetos de ferramentas, projetos de estampos de corte, dobra e repuxo, vai lá no meu site. É o repuxando.com.br. Lá eu tenho um vídeo com todos os detalhes sobre esses cursos, tá bom? Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho